Ainda acordo com a terceira vara criminal Dolly contra a Vara Vida e do júri com marca Goiânia, Ieda teria feito transferências bancárias valores significativos para as contas família vítima. Ieda foi presa pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios do Residencial Goiânia Viva, na capital goiana. Além do influenciador, outras três pessoas estão envolvidas no crime Antônio Luiz de Souza Filho, namorado de Ieda e conhecido como Tonzinho, Matheus Barbosa da Silva e José Camilo Pereira Bento. Dívida Segundo Decisão Judicial Tonzinho matou Douglas Henrique Silva para não pagar uma dívida que tinha com a vítima após adquirir um ponto de venda de cocaína em Goiânia. Segundo a investigação, Douglas teria vendido sua parte em um esquema de cocaína para Tonzinho, que deveria fazer pagamentos semanais de aproximadamente R6.000. No entanto, Antônio Luiz começou a atrasar quitação da dívida e vítima passou cobrá-lo constantemente. Ele então prometeu entregar um veículo modelo Toyota Corolla como parte do pagamento atrasado e pagar o restante em dinheiro. No dia marcado para quitar a dívida, Tonzinho teria armado uma emboscada e assassinado Douglas com disparos de arma de fogo. Tonzinho foi preso em um hotel em Teresina, capital do Piauí, com documentos falsos.